Eu acredito muito que tudo aquilo que a gente dá prioridade, arrumamos tempo. A gente consegue, vocês vão ver resultado, então vocês vão começar a ficar felizes, né? Portanto, quero que você reflita comigo. O que é prioridade pra você? Seu paciente é prioridade pra você? Aumentar, que é natural, né? Aumentar o faturamento do seu consultório é prioridade pra você? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço, gente. Sejamos vendedores de lenços. Atender com segurança é uma prioridade pra você? Evitar uma emergência médica é uma prioridade pra você? É isso que eu quero que vocês entendam. Reflita, reflita aí, você com você mesmo, né? Conversar com seu colega, de qual pra igual, com o médico de igual pra igual, e ser respeitado, virar uma referência na sua área, é uma prioridade pra você? Atender sabendo o que está fazendo e sem medo, com segurança. Hoje eu atendo com segurança qualquer paciente. É uma prioridade pra você? Então, se você respondeu sim pra todas essas perguntas que eu fiz, né? Que a gente fez aí. Então, em 60 dias, você estará apto a ser um cirurgião dentista que enxerga a odontologia além do dente. Você tá pronto. Pensa comigo, né? Já percebeu que não tem mágica nenhuma. Não tem pulo do gato. Não tem decoreba. Você tem que aplicar o método pra aprender. Então, esse método de estudo, passo a passo, ele vai te ajudar a encurtar o caminho. Olha, eu levei 15 anos pra desenvolver esse método. Tô dando pra vocês, pra vocês encurtarem o caminho, galera. E parar de uma vez por todas de ter medo de atender pacientes que possuem doenças sistêmicas. E ainda, por consequência, né? Isso é normal. Faturar mais com isso. Olha só.